O elefante da savana, também conhecido como elefante africano, é a maior das duas espécies existentes de elefantes africano e o maior animal terrestre vivo. Um elefante da savana adulto não possui predadores naturais, além do ser humano, sobretudo devido ao seu grande tamanho, mas os filhotes, especialmente os recém-nascidos, são vulneráveis a ataques de leões, crocodilos e mais raramente de leopardos e hienas. O número de elefantes da savana africana maior subespécie de elefantes diminuiu 60% desde 1990. E os elefantes da floresta, que a UCN está tratando como uma espécie separada pela primeira vez, diminuíram em número em mais de 86%.